Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar de um produto, hoje o produto ViaClean, ele pode ser hoje usado como os dois critérios, via tanque ou via vácuo, esse cliente hoje veio reclamando de consumo, lembrando que os 20 kPa do carro aqui está muito ok, em vedações também, então creio que nós vamos fazer uma limpeza direta, uma limpeza rica, direta entre sonda lambda e o próprio catalisador, lembrando também que ela pode fazer limpeza até mesmo de válvulas, acertamento de válvulas, esse tipo de coisa, hoje se você quiser jogar hoje via tanque, você também pode fazer, que seria a vácuo e via tanque, lembrando que esse carro aqui, ele está só reclamando de consumo, pode ver que as medições dele estão ok, então hoje nós estamos mostrando para ver como funciona, hoje a gente aplica direto no carro e deixa ele funcionamento e ele vai fazendo a própria limpeza. Oi amigos, agora também vou te falar como tem o procedimento desse produto, temos uma pessoa acelerando o carro lá dentro e a gente vai controlando aqui a emissão desse componente para dentro do motor. Bom amigos, aí também você viu que a aplicação é bem simples na frente, e aqui ó, vai saindo em todos os casos, na verdade eles vão diluídos né, na própria limpeza, você pode ver que está sendo diluído na aceleração do veículo, é um negócio, um sistema bem simples de aplicação, todas as forras e até mesmo descarbonizações são queimadas através dos escapamentos. Também venho aqui hoje verificar também, você pode olhar que o catalisador desse veículo está funcionando perfeitamente, porque esse produto, tudo que é CO2, é carbonização, ele é misturado em água e sai diretamente no escapamento, você pode ver que tem resíduos de fumaça e água que são conduzidos pelo escapamento do veículo. Hoje aqui estamos localizados na rua Marechal de Odoro, 2526, bairro centro de São Bernardo do Campo. Hoje fazemos a linha, por geral, dos veículos, lembrando que a gente está abrindo agora a linha Premium, que vai ser inaugurada agora no dia 1º do 8º, Então hoje você tem um carro convencional, vamos te atender. Hoje você tem um carro Premium, vai ter um lugar extremamente exclusivo para você. Venha nos visitar e venha ver como funciona hoje esse produto aqui, com o seu próprio veículo, o Elklin.